E um homem foi preso em flagrante hoje cedo em Presidente Prudente com munições e armas. Ele viajava num ônibus que seguia para o estado da Bahia. A apreensão foi às sete da manhã na base da polícia rodoviária na Raposo Tavares, em Prudente. O homem de 36 anos viajava num ônibus que saiu do Rio Grande do Sul e seguia para o estado da Bahia. A polícia encontrou no bagageiro interno do coletivo duas mil munições de calibres 22, 32 e 38. O suspeito também transportava uma pistola e uma espingarda. O funcionário público foi preso por porte ilegal de arma e levado para a delegacia da Polícia Federal em Presidente Prudente.